Olá galerinha do meu canal, olá galerinha do YouTube, gente, estamos aqui para mais um vídeo, né? Para quem aí tem curiosidade, a ONR forma ou não forma pessoas? Então hoje eu estou trabalhando num evento de maquiagem e eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que está sendo esse dia de hoje. Vamos que vamos! Então, gente, vamos entrar aqui no espaço, ó, onde vão se arrumar as formandas de medicina 2022. E, gente, é isso aí, né? Como vocês podem ver, muita gente tem dúvida se a ONR forma, né? E forma sim, aqui é a prova disso. Oi, meninas, estou fazendo um vídeo aqui, nosso make-off. Então, gente, aqui é a parte, eu estou arrumando meus materiais aqui de cabelo. Elas formandas não sabem que eu trouxe esse presentinho para elas. Começando a arrumar aqui as coisas, o espelhinho. Olha só que lindo. Elas não sabem, hoje é o segundo dia. Gente, estou gravando esse vídeo para vocês, que elas vão se ver, ó, nesse espelho. Estou gravando para vocês, para vocês verem como a ONR forma. E é essa aí, eu espero que deixe muito like nesse vídeo e deixe suas perguntas aí. Vamos que vamos, que aqui o dia vai ser corrido. Não, 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 não sei lá. Não tem nada. E minha segunda mudança? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto